O que é o Soares? Faz a festa da maior torcida do Brasil, vibra a torcida do Flamengo, condição legal, o passe excelente do Juan, qualidade, para dominar, esperar e mandar para a rede, o baixinho Max, faz Flamengo 1, Fluminense 0, Lofredo. Qualidade na finalização, velocidade para criar o contra-ataque, e aí o Fluminense tinha o contra-ataque porque era o Flamengo que pressionava, o Fluminense saiu com tudo, se posicionou mal defensivamente, e o Flamengo puxou o contra-ataque.